O Reinaldo, nesse caldo aí sobre Elon Musk e o bolsonarismo, como é que você analisa ontem eles aprovarem naquela Comissão de Segurança Pública da Câmara uma moção a Elon Musk? Inclusive ele agradeceu nas redes e tudo mais. Quer dizer, até teve o deputado Glauber muito indignado, falou que vocês usam a bandeira do Brasil e ficam se ajoelhando para esse empresário falar sobre a liberdade do Brasil. Como é que você analisa a Câmara dos Deputados, porque aí é pela comissão, aprovar uma moção a Elon Musk? É muito maluco isso, né? Não, veja, está dentro desse espírito que eu estou falando, isso é o bolsonarismo. O Congresso brasileiro tem uns 130 e poucos progressistas, dos mais variados matizes. mas tem uns cento e tantos ultra-reacionários, ultra-reacionários, ligados ao bolsonarismo mesmo. E tem um meião ali que é conservador. Essa gente é ligada a Bolsonaro. Bolsonaro, quem foi que criou limites ao Bolsonaro? Foi o Congresso? Vamos falar com clareza. Quem criou limites ao Bolsonaro? Foi o Congresso? Não. Não, não foi. O Congresso, inclusive, aprovou duas PECs ilegais do Bolsonaro para tentar ganhar a eleição. A PEC dos benefícios sociais e a dos combustíveis, ambas ilegais. O Lula paga, até agora, o preço da PEC dos combustíveis, porque os estados estão tendo ressarcimento garantido pelo STF. PECs, aliás, que o STF poderia ter dito à época, são ilegais. Você imagina, Fabíola, o que ia acontecer? Se o STF diz, não, a PEC que reduz o preço do combustível é ilegal. Bolsonaro queria eleição no primeiro turno. ia ter a invasão do prédio supremo antes. Então, não foi o Congresso que conteve Bolsonaro. Ele passou quatro anos pregando o golpe. O Congresso não fez nada. Declarações retóricas do Lira aqui e ali, do Alcolumbre nos dois primeiros anos aqui e ali, depois do Pacheco, não sei o quê. Quem conteve o golpismo de Bolsonaro foi o Supremo Tribunal Federal. Não é? Com grande destaque para o Alexandre de Moraes. Via e o instrumento para fazê-lo, um dos instrumentos foi o inquérito 4781, das fake news, que também apanhou para caramba de alguns iluminados da imprensa e do colunismo. Enquanto a democracia brasileira era preservada e se tinha um instrumento para preservá-lo. Quem é que continua a ser o inimigo desses caras? O Supremo. Porque é ele o limite. Ele, Congresso, não é. Porque esse Congresso, aquele Congresso que não conteve Bolsonaro como instituição, continua a não conter extrema-direita como instituição e, na verdade, ele está mais contaminado hoje do que antes. Esse Congresso que está aí, ele é ainda pior do que aquele Congresso do governo Bolsonaro. ele é ainda mais reacionário. Então, é o Supremo. É o Supremo. E é por isso que o Supremo está apanhando. E aí, claro, esses bolsonaristas vão ficar com quem? Com o presidente do TSE, com o membro do Supremo, esse que nos limita? Ou com um salta-pocinhas multibilionário que vive, aliás, do dinheiro público americano também, embora se diga um mercadista ferrenho, que vem aqui e ataca o menino? Claro que é com ele. É com ele que... O Musk veio visitar o Bolsonaro aqui. ele é hoje um dos financiadores dessa Internacional da Extrema Direita. Então, nessa gente homenagear o Musk, para mim, não é surpresa nenhuma. É, eu acho que traz um retrato do que realmente está acontecendo na nossa... É deprimente? É deprimente? É deprimente. É muito deprimente. Porque, quando menos, você teria que dizer, olha, tudo bem, temos as divergências, mas isso não. Viu um cara de fora desestabilizar o sistema? Não. quem tem que criticar o Alexandre? Nós. Eles, no caso, já que não concordam. Mas, inclusive, terceirizar essa tarefa é um negócio asqueroso. E aí, quando se tira a PEC de votação, então, recebe menção, tira a PEC de votação, fica parecendo que ele tem razão. É muito grave isso. É muito grave. porque, inclusive, coloca... Aliás, exibe a necessidade, mais do que nunca, de você ter o controle da rede, das redes. A responsabilização do controle, que eu digo responsabilização civil. Porque nós temos aí, claramente, um gigante que decide que quer ser governo e que não reconhece a lei dos países. Veja, a petição que o X apresentou, o Alexandre, que o ministro chegou a classificar como de má-fé, né? Beirando a má-fé, disse ele. O que é que o X disse? Não, olha, o X Brasil Limitada não decide nada. Então, senhor ministro, nós queremos, é que nós não queremos responder por nada, que nós não queremos, é... não temos interferência nenhuma, porque quem decide isso tudo é a X Internacional. E a X Internacional não está aqui. Então, a gente não pode fazer nada. Nós pedimos licença ao senhor, isso foi uma petição, para nos eximir do cumprimento de qualquer de suas ordens, já que nós não temos esse poder. é um assinte. Então, olha só, o dono da zorra toda tenta desestabilizar o ministro, o país, o poder, perde a cabeça do ministro, ataca o presidente da república, fala das próximas eleições, olha a enormidade disso. e chamados a prestar contas, aqui, os representantes da empresa aqui, com manifestação favorável da PGE, sim, tem de prestar contas, e não, nós não prestamos contas, não, queremos pedir licença para dizer que a gente não manda em nada. Quem manda é ele, é lá. Ah, mas quem é a sócia majoritária dessa empresa aqui? eles lá, mas só que a sede é lá, então, é uma piada, né? Estúpida, aliás. Agora, não me surpreende que essa gente esteja fazendo isso, olha o que estão fazendo com o negócio da Marielle, só para tentar responder, segundo eles, ao Alexandre.